Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Amém. Divina Vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, mamãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém. Sobre a majestade, eu venço a Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tenho direito. Amém. As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade. Dote a minha vontade humana, por meio do imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Dote a Tua Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vem, Espírito Santo. Vem, por meio da poderosa intercessão, no imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, em Nossa Mãe. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem, por meio da poderosa intercessão, no imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, em Nossa Mãe. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem, por meio da poderosa intercessão, no imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, em Nossa Mãe. Amém. Vem, a Divina Vontade, reinar no meio de nós. Livro do Céu, volume 1, capítulo 62, quinta hora. Então, a voz interior seguia. Minha filha, não te afaste de mim. Não me deixe sozinho, meu amor. Quer companhia, outra excefa do meu amor. Não quero, não querer estar sozinho. Mas tu sabes de quem quer estar acompanhado? Da criatura. Olha, observa, no seio da minha mãe, junto a mim, estão todas as criaturas, concebidas junto comigo. Eu estou com elas, com todo amor. Quero dizer-lhes o quanto as amo. Quero falar com elas para lhes dizer as minhas alegrias e as minhas dores. Para lhes dizer que vim no meio delas para fazê-las felizes, para consolá-las. E que estarei no meio delas, como seu irmãozinho, dando a cada um, todos os meus bens. Meu reino, a custa das minhas mortes. Quero lhes dar meus beijos, minhas carícias. Quero me entreter com elas. Mas, ai, quantas dores me dão. A quem me foge? Quem se faz surda e me reduz ao silêncio? Quem despreza meus bens e não se preocupa com meu reino. E corresponde meus beijos e carícias. Com descuido e esquecimento de mim. E meu entretimento, entretenimento. O converte em amargo pranto. Ó, como estou sozinha, apesar de estar no meio de tantos. Ó, como me pesa minha solidão. Não tenho a quem dizer uma palavra com quem desabafar. Nem mesmo no amor. Estou sempre triste. E taciturno. Porque, se falo, não sou escutado. Ah, minha filha, peço-te, suplico-te, que não me deixes sozinha. Em tanta solidão, dá-me o bem de me deixares falar. Escutando-me, dá ouvidos aos meus ensinamentos. Eu sou mestre dos mestres. Quantas coisas quero te ensinar. Se me ouvires. Para acessar o meu pranto. E vou me entreter contigo. Não queres te entreter comigo? E enquanto me abandonava nele. Compadecendo-lhe de sua solidão, a voz interna seguia. Basta, basta. Passa a considerar o sexto excesso do meu amor. No começo dessa meditação, a Luísa fala da quinta hora, né? Da novena de Natal. Aí, ela fala que uma voz interior, né? Que a de noção, né? Fala que, minha filha, não te afastas de mim, né? Fala para não se afastar dele, né? Não me deixe sozinho, né? No meu... Não me deixe sozinho. Meu amor quer companhia, né? Então, a Luísa fala para ela, né? Não se afastar dele, né? E não me deixar sozinho, né? Que o amor dele quer companhia. Que outro excesso do meu amor, não quer estar, não querer estar sozinho, né? Que não ser outro excesso do amor dele, não querer estar sozinho, né? Mas tu sabes de quem quer estar acompanhado, né? Ele pergunta, né? Aí ele fala da criatura. Observa, ele fala para ela, observa no seio da minha mãe. Junto a mim estão todas as criaturas concebidas junto comigo, né? Ele fala para ela, né? Para ela observar no seio de nossa mãe, né? Junto a ele, né? Porque estão todas as criaturas, né? Concebidas junto com ele. Ele fala, eu estou com elas, com todo o amor, né? Que está com elas, com todo o amor, né? Quero dizer-lhes o quanto as amos, né? Quero dizer-lhes o quanto as amos, né? Quero falar com elas para lhes dizer as minhas alegrias e as minhas dores. Para lhes dizer que vim no meio delas para fazê-las felizes, né? Que ele fala, né? Que no meio está com elas, né? Todo o amor, né? Que quer dizer o quanto as amos, né? Que quer falar com elas, né? Dizer as suas alegrias e as suas dores. E pode dizer que vim, né? No meio delas para fazê-las felizes, né? Para consolá-las, né? E estar no meio delas, né? Como seu irmãozinho. Dando cada um, né? Todos os seus bens, né? O seu reino, né? Fernando, seu reino, né? Que é o meu reino, né? A custa, né? Da minha morte, né? Da sua morte, né? Ele fala, né? Quero dar os meus beijos, né? Que eu quero dar os seus beijos, né? Seus carícias, né? Quero me entreter com elas, né? Ele fala que eu entreter com elas. Aí, aí ele fala, mas... Ai, quantas dores me dão, né? Quantas, né? Quantas dores, né? Que as criaturas... Porque ele fala que elas calam nas criaturas, né? Aí ele fala, quem... A quem me foge? Quem... Se faz surda, né? E me reduz ao silêncio, né? Quem foge, né? Quem se faz surda e reduz ao silêncio, né? Quem despreza, né? Os meus bens, né? Os seus bens, né? E não se preocupa, né? Com... Com o seu reino, né? E corresponde, né? E corresponde os meus beijos e carícias Com descuido e esquecimento de mim, né? Tanto faz com a senhora, né? Que... Que corresponde, né? Nos seus beijos e carícias, né? O descuido, né? Com descuido e esquecimento dele, né? Do nosso Senhor. Aí ele fala, meu... E meu entretenimento, né? O converte e amargo o pranto. Aí ele fala, ó... Como estou sozinho, né? Ele fala, como que ele está sozinho, né? Apesar de estar no meio de tâncio, né? Que ele fala, apesar de ele estar no meio de tâncio, né? Ele está sozinho. Ó... Como me... Como me pesa a minha solidão, né? Como me pesa, né? A solidão, né? Não tenho, né? Não tenho... Não tenho a quem dizer uma palavra. Porque não tenho, né? A quem dizer uma palavra, né? Com quem desabafar. Nem mesmo no amor. Né? Estou sempre triste, né? Ele fala que está sempre triste, né? E tá citorno, né? Porque se fala... Porque se fala, né? Não sou escutado, né? Porque se fala... Ele fala e ele não é escutado. Aí ele fala... Ah, minha filha... Peço-te, suplico-te... Que não me deixe sozinha. Em tanta solidão, né? E ele fala... Pede pra ela, né? Que não... Que se pede pra ela, né? E suplica pra ela... Que não... Não me deixe sozinho, né? Em tanta solidão, né? E eu peço que a gente pede... Tanto pra também, né? Tanto pra nós também... Não deixar ele sozinho. Tanto pra que suplica o nosso lado. E nós deixamos ele. E aqui ele fala... Dá-me o bem de me deixares falar. Escutando-me. Escutando-me. Dá-me o bem de me deixares falar, né? Escutando-me. Dá ouvido aos meus ensinamentos, né? Dá ouvido aos seus ensinamentos, né? Que ele quer que nós damos... Ouvi-nos aos seus ensinamentos, né? Aí ele fala... Eu sou o mestre dos mestres, né? Que ele é o mestre dos mestres. Quantas coisas querem te ensinar, né? Quantas coisas... Ele fala... E quantas coisas que ele quer ensinar pra ela, né? Pra Luísa, né? E pra nós também, né? Quantas coisas que nós só quer nos ensinar, né? Quantas coisas que nós não damos ouvidos nos seus ensinamentos. Se me ouvires, fará acessar o meu pranto, né? Que ele fala pra ela que se, né? Eu vou ouvir, né? Ele fará acessar o seu pranto, né? E vou me entreter contigo, né? Ele fala que eu vou me entreter com ela, né? Eu vou me entreter contigo, né? Aí ele pergunta pra ela. Pra ela, né? Ele pergunta, né? Não queres te entreter comigo, né? Aí aqui ela fala... E enquanto me abandonava nele, Compadecendo-lhe de sua solidão, né? Que ela fala que enquanto ela se abandonava nele, né? Compadecendo da solidão dela, né? A voz interna seguia, né? Aí a voz interna seguia. Basta, basta. Passa a considerar o sexto excesso do meu amor, né? Que ele fala pra ela, né? Só que eu entendi esse tipo de meditação. Amém? Fique.